Passou pelo primeiro turno de votação, projeto de autoria do Executivo, que propõe a adequação tributária municipal à lei federal aprovada ano passado. As alterações estão vinculadas à emenda constitucional que alterou o sistema tributário nacional em dezembro de 2023. De acordo com o texto enviado pelo Executivo, o objetivo é o de criar inovações para simplificar processos burocráticos, além de modernizar e facilitar a regularização de projetos tributários, garantindo a sustentabilidade fiscal do município. O ISS, Impostos sobre Serviços, por exemplo, terá redução gradativa até a extinção definitiva. Os municípios precisam fazer adequações, então isso nós estamos fazendo, porque nós precisamos ter uma saúde financeira através da extinção de alguns tributos e de um tributo único federal, automaticamente o município precisa se preparar. Então, nesse aspecto, a gente também pensa naquilo que vai ser de impacto nas áreas de educação, de saúde, de transporte. Além disso, nós vamos fazer o parcelamento incentivado agora no ano de 2024, onde a gente concede na parte acessória, que são os juros e a multa, aqueles descontos e o parcelamento em até 60 meses. Depois da pandemia, algumas pessoas voltaram a ter a sua atividade econômica, mas deixaram de recolher ao fisco, ou seja, o IPTU ou também o ISS. Então, nós estamos fazendo essa concessão desses benefícios do ponto de vista para que as pessoas possam sanar as suas dívidas com o município. Além disso, também tem a dejudicialização, que é você facilitar, principalmente para aquele contribuinte que deve, que tem alguma ação judicial, fazer os acordos diretamente com o município. É trazer muito mais próximo o contribuinte do fisco para que a gente possa resolver e dar mais condição da pessoa investir no negócio, mas também não ficar devendo para a prefeitura. O projeto foi aprovado simbolicamente pela maioria dos vereadores, com registro de abstenção do PSOL. A regra de contribuição do Serviço de Iluminação Pública da COSIP motivou o posicionamento da bancada com relação ao sistema de vídeo monitoramento conhecido como Smart Sampa. De fato, alguns pontos são relacionados às adaptações feitas através da emenda constitucional da reforma tributária que a gente tem que adaptar aqui na legislação municipal. Houve uma alteração na legislação federal que amplia a possibilidade de aplicação desses recursos nos municípios. E a gente não conseguiu entender ali se ela vai também ser utilizada para a manutenção do Smart Sampa que está sendo instalado aqui na cidade de São Paulo com muitos problemas, com erros nos algoritmos. Então, a gente fala até do Smart Sampa, do racismo eletrônico que vai ser colocado no município de São Paulo. Então, por conta disso, a gente vai estudar melhor o projeto com detalhes para na segunda votação votar favorável ou contra o projeto. Já está prevista a realização de audiência pública nesta sexta-feira, dia 1º de março, às 14h30. Consulte o portal da Câmara Municipal de São Paulo para mais informações.